Inesquecível, né? Eu sempre tive a família assim como base de tudo. O Matheus nasceu no dia 7. A partida foi no dia 9 de julho. Um jogo controlando, um jogo tão importante para todos nós brasileiros. Eu fiz tantos gols importantes que decidiram campeonatos, né? Mas todo mundo só lembra do gol do Matheus, né? O gol do Matheus foi inesquecível. Ficou marcado, vai ficar marcado para toda a história do futebol. O Romário vinha saindo de impedimento, a bola passou, aí eu entrei com tudo. Eu disse, é agora, né? Aí logo em seguida veio o Romário, veio o Mazinho. Olhei para um lado, olhei para o outro, os dois fazendo a mesma coisa. Quando tem uma mulher grávida, eu tenho que fazer também o gesto, né? Mas é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. E os brasileiros, tipo, aquele gol marcou a minha vida, a minha e da minha família. Pô, quando fala isso, cara... Esse é o legado que fica, né? Começa a falar, me emociono. Porque é o legado que a gente deixou aí, né, cara? E aí E aí E aí E aí E aí E aí